A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso texto hoje, Tiago 4, de 1 a 10, diz assim De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus Ou cuidai vós quem vão, diz as Escrituras O Espírito que em vós habita tem ciúmes Antes ele dá maior graça Portanto, diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Sujeitai-vos, pois a Deus Resistia o diabo e ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo Purificai os corações Sentia vossas misérias e lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E o vosso gozo em tristeza Humilhai-vos perante o Senhor E ele vos exaltará Resistia o diabo e ele fugirá de vós Eu nunca assisti o filme O Exorcista Mas eu me lembro do impacto que teve na minha comunidade O poder de Satanás causou forte impressão em muitas pessoas Os cristãos começaram a viver com medo Influenciados pelas imagens vívidas do mal Parecia que o diabo era quase tão poderoso quanto Deus Será que essa perspectiva está de acordo com a Bíblia? Claro que não Deus é o Criador e tudo, incluindo os demônios São apenas seres criados Somente Deus é todo poderoso É tão fácil culpar Satanás quando as coisas estão erradas Embora ele propague maldade e pecado Precisamos ter o cuidado de pensar que não temos poder contra ele A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo que habita em nós é maior A Bíblia também diz que temos o nosso papel a desempenhar na vitória sobre o diabo E em fazer o que é bom Devemos fugir da imoralidade sexual Da idolatria Do amor ao dinheiro E dos desejos malignos da juventude Tiago disse que a nossa postura em relação ao diabo Deveria ser a de resistir-lhe Como podemos fazer isso? Submetendo-nos a Deus Permitindo que ele dirija as nossas vidas E então será o diabo que fugirá de nós Para derrotar Satanás Entregue-se a Cristo Entregue o Senhorinho da sua família a Cristo Entregue todas as coisas Ao controle do Senhor Vamos orar neste momento? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos te louvar neste dia Porque sabemos que o Senhor é todo poderoso O Senhor é o Deus de todas as coisas, ó Pai E sabemos que se nos achegarmos ao Senhor Se resistirmos ao diabo O diabo fugirá de nós E nós estaremos mais fortalecidos Porque o Senhor nos fortalece Esta comunhão, Senhor, que nos fortalece Que nos mantém de pé Então nós queremos como família, Senhor Nos fortalecer no Senhor Como família, Senhor Queremos juntos Lutarmos contra o poder do inferno Do diabo Que tenta destruir Que tenta matar Que tenta nos paralisar, Senhor Deus amado Pai, colocamos o Senhorinho de nossas vidas em Tuas mãos Colocamos, Senhor, a nossa família em Tuas mãos Deus, se o Senhor não guardar Se o Senhor não edificar Não importa o que façamos, Senhor Seremos sempre perdedores Mas é o Senhor em nós que nos fortalece E nós te louvamos por isso Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.